Olá! Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui no horário de Brasília. Cara, gente, hoje eu tô que tô. A Renata Agostini tá lutando pra tentar provar que ela é carioca e que ela merece seu crachá. Várias pessoas, se você não acompanha o CNN 360 de hoje, sério, vai assistir o jornal no YouTube depois de terminar o horário de Brasília só pra ver essa trip, mano, essa trip. O único que tem crachá do Rio de Janeiro no nosso time é a Leandro Rezende, o muso do catete. É a Agostini que já... A Agostini nasceu no Rio. Mas se você somar todos os anos que ela morou em São Paulo, Brasília e Minas Gerais, ela tem mais tempo fora do que dentro. Aí, cara, pra provar... Fica quieta, tô falando. Pra provar que ela é carioca sim, ela lançou mão do artefato mais bacharoca. Cara, ela foi lá na conta dela no Instagram. Postou uma imagem dela fantasiada no carnaval com uma inscrição relacionada a uma fala do Mr. Catra na cabeça. Ela... Tô aqui, ó. Deixa as pessoas. É isso, gente. Deixa as pessoas. Olha só. Você sabe que eu guardo o creme de la creme, tudo pro horário de Brasília, o nosso bebê. E eu adoro a nossa interação. Então, a gente fica aguardando mesmo o bastidor e a informação aqui pro podcast. Portanto, eu vou trazer aqui em primeira mão o meu crachá de carioca pra vocês. A Daniela não quer conceder, mas eu tenho, gente. Tá aqui. Quem deu? Fontes, né? Você não vai revelar as fontes. Cascata. Amanhã, a gente vai ter a decisão soberana dos seguidores que foram se manifestar no Twitter. E disso vai depender se a Renata tem ou não tem o crachá de carioca. Porque eu vou me submeter à vontade popular. Mas assim, né? Depende também. Porque ela já falsificou um crachá ali. Vocês estão vendo que a menina não é. Não é, né? Não é. Enfim, agora que a gente... É, a pessoa não é confiante. Agora, você... Ela não tem nem onde colocar esse crachá, Renata. Ordem na casa. É, porque vai ficar estranho aqui, mas eu já já arrumo. Agora, peraí, um momentinho. Ordem na casa. Vem cá. E você presta atenção. Presta atenção, gente, nos assuntos que a gente vai tratar hoje. Né? Ai, pera. O quê? Eu vou pegar o meu crachá pra te alegar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ela falsificou um crachá, gente. Ela não tem limites. Eu quero uma reunião agora com o Diego, porque eu não sei se dá pra confiar o trabalho da pessoa. Não é, Monsimicado! Ah, não, Renata. Não, gente, eu ganhei. Eu ganhei do povo, cara. Vira, Renata. Por quê? Vira, Renata. Por quê? Vira, Renata. Ah, que coisa. E aí, os créditos. Vamos para os créditos.